É sempre lindo andar na cidade de São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo A japonesa lourda no destino namora de São Paulo Gatinhas, funk, jeito e ângu Na grande cidade me realiza morando num PNH Na periferia a fábrica escurece o dia Não vá se fornodar com a pauta urbana de São Paulo De São Paulo Parcais, paradas, ratos na roda de São Paulo E pra você, criança, há muita diversão Em São Paulo E pra você, criança, tomar um banho Não vá se fornodar com a pauta urbana de São Paulo Mas não vá se fornodar com o japonês Não vá se fornodar com a pauta urbana de São Paulo E pra você, criança, que a cidade de São Paulo O Curubi na tua terra Pra quebrar a rotina Um fim de semana Em São Paulo Lavar um carro Comendo um tchum